Hoje a gente vai no hospital do Brookhaven RP, aqui do Roblox, de madrugada, mano. Então já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, mano. E vamos que vamos, galera. Ó, já já aqui no jogo tá anoitecendo, mano. Falaram pra você nunca ir de madrugada aqui de noite, mano. Tipo assim, na madrugada do jogo, mano. E eu vou lá no hospital do jogo, galera, pra ver se isso tudo é verdade mesmo, tranquilo. Então, vamos que vamos, velho, pra ver se isso daí é verdade, se não é, mano. E a gente vai conferir essa lenda, mano. Eu quero abrir um canal aqui de lendas urbanas aqui no Brookhaven, mano. O primeiro lugar vai ser o hospital, mano. O segundo, vocês me falam aí aonde vocês querem, tranquilo? Se vocês querem que eu vá na delegacia, no shopping, na loja de roupas, mano, aonde quiser. Quer dizer, shopping? Shopping não tem, né, mano? Shopping não tem. Mas vocês vão falar aí, galera. Já tá quase anoitecendo, mano, pro completo, mano. Vamos tirar aqui do Create Camp pra ficar mais fácil de vocês verem, mano. E vamos fazer o seguinte, galera. A gente vai lá, só que a gente precisa se preparar antes, né, mano. Então, vamos sentar aqui nessa cadeira. E vamos aqui na mochila e pegar alguns itens que a gente precisa. A gente precisa aqui de um chitão de incêndio, de uma lanterna. A gente também precisa aqui de um guarda-chuva se chover, mano. A gente vai precisar aqui de uma arma, galera, pra se defender. Eu vou pegar essa arma aqui menor. A gente vai precisar aqui também, galera, de um martelo pra precisar se quebrar alguma coisa, mano. Vamos precisar aqui de água e comida, galera. De preferência, eu vou pegar uma comida aqui mais leve. Tentar escolher a mais leve possível. Tomando que é meio difícil escolher aqui. Eu vou acabar levando uma maçã mesmo. Porque é o que tem pra hoje, galera. E por fim, eu vou levar um binóculo e um taser, mano. É o que a gente vai usar aqui hoje, galera. O que a gente menos vai usar, mano, vai ser o guarda-chuva. A gente também vai menos usar aqui o binóculo. E a gente vai deixar o nosso taser aqui no zero, galera. Porque assim a gente vai conseguir ter uma mobilidade melhor, galera. Então, vamos lá, galera. Eu vou tentar pegar um carro aqui, mano. Mas como é que... Eu queria pegar um carro que seja rápido de você subir. Mas que também seja resistente, galera. Então, eu acho melhor a gente pegar aqui uma Kombi. Eu ia falar desse carro de sorvete aqui. Só que como ele é mais alto, é mais difícil de subir. Então, se der algum problema, galera, eu não vou conseguir subir rápido. Então, eu vou acabar pegando a Kombi mesmo, mano. Que é um carro potente aqui e rápido, mano. Então, a gente vai fazer o seguinte, galera. Vamos trancar também a nossa casa. Deixa eu olhar pra dentro pra fazer a tranca da nossa casa, mano. Tá? Vamos vir aqui... Não, 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 não. Vamos vir aqui em... Os controls, mano. E vamos dar um lock dela aqui. Não, mano. Ó. A gente vai dar um lock aqui. Vamos fechar as janelas, né, mano. Muito importante. E vamos locar ela, galera. Por completo. Agora é a hora, galera. É a nossa incrível hora de ir lá no hospital, mano. Vocês estão prontos, galera? Vocês estão prontos? Eu tô mais do que pronto, velho. Lembrando, velho. Envie esse vídeo, pelo menos, pra um amigo. Que isso vai estar me ajudando bastante, galera. Então, vamos que vamos, galera. Com calma, mano. Sem pressa. Eu vou até diminuir a velocidade aqui. Vamos colocar no 25. E daí, mano. Já vai dar uma velocidade legal. E a gente vai ir com calma, mano. Antes disso. Vamos fazer aquela ronda padrão, né, galera. Vamos vir com muita calma nessa hora, mano. Pra gente não passar do ponto, né, mano. Ó. Vamos fazer aquela ronda padrão primeiro pela cidade. Que é pra evitar qualquer problema. Aqui tem a delegacia de polícia. Se vocês quiserem que eu faça aqui, vindo nessa delegacia de polícia de madrugada aqui no jogo, galera. Me conta que eu vou, velho. Você é louco, mano. Você é louco. Vamos que vamos, galera. Passar aqui. Bora que bora, mano. Bora que bora. Vamos fazer aquela ronda padrão primeiro. E daí, mano. Tá. A gente já pode manobrar aqui, galera. Porque senão a gente vai passar direto. A gente vai por aqui, corta e volta direto pro hospital. Vamos fazer duas voltas. Porque daí a gente já sai direto lá no hospital, querendo ou não, mano. Tá. Tá tudo tranquilo por enquanto. O banco, ele também não foi assaltado. Então, isso daí significa que estamos tranquilos, mano. É pra ir de madrugada, mano. Então, é por isso que não tem quase ninguém aqui na hora, mano. Então, vamos aqui. Vamos. Vamos aqui. Tem aqui a delegacia de polícia. Que fica do lado do hospital. Que faz total sentido ter uma delegacia do lado do hospital. Porque se tiver alguma ocorrência e o cara acaba... O policial ou o cara for baleado, já leva pro hospital. E se o cara ficar ferido no incêndio lá... Aqui já tem o curso de bombeiro. Já leva pro hospital. E já faz o BO do incêndio lá na delegacia. Carro. Fica aí, mano. Por favor. Não vai embora, velho. Não vai embora, velho. Vamos que vamos, galera. A gente tem aqui nossa lanterna, velho. Ela vai ser bem útil, mano. Vamos que vamos, galera. Fazer a nossa averiguação, mano. Ó. Aqui no interior. Tá tranquilo. Que que é aquilo ali? Caraca, mano. Tem um buraco aqui. Que isso, mano. Tá. Entra. Aqui tem o nosso job. Etc. Mano. A gente pode passar por ali. Aqui é a maternidade. Aqui também dá por enquanto, mano. Aqui é a sala de cirurgia. Aqui são as OTIs. Aqui tem o raio-x, né? Que a gente tira. Vamos ver. Eita, eita, eita. Eu não quero tirar o raio-x, não, mano. Isso aí tem radiação, tá maluco? Tá. Vamos que vamos. E por enquanto, galera. É. Eu só tô vendo isso, mano. Tem um negócio ali em cima, galera. Que eu quero dar uma conferida. É, mano. Será que só tem como... Será que só tem como chegar lá em cima por ali? Vamos dar uma conferida aqui. Melhor, galera. Pra gente não fazer besteira. Pelo visto, só tem como... É... Pra coisa por ali. Aqui a gente tá na emergência. Ah, então vamos fazer o seguinte, galera. A gente vai entrar por ali. E espero que seja o que quiser, mano. Espero que seja o que Deus quiser, mano. Vamos que vamos pra lá. Toma muita calma, mano. Pra subir. Tá, galera. Agora eu consegui, velho. Quando vocês fizeram uma animação que tava trolando, mano. É... Eu coloquei o martelo na mão e coloquei esse dois, mano. Porque daí eu consegui subir aqui, tranquilo, ó. Esse três aqui buga muito, mano. Então... Coloca no dois, mano. Tá bom aqui? Vamos, galera. Ah, mano. Eu caí, tio. Não. Não. Fui tapeado, mano. Ah, mano. Aí a gente vai ter que fazer o Paranauê de novo, velho. Que que é isso? É mó difícil fazer isso e eu caio. Qual que é? Ah, esse aqui foi mais fácil, mano. Eu só tive que correr e pular. Aquele outro lado ali é melhor, né, velho? Vamos ver se a gente consegue ir por esse lado aqui. Que fica mais fácil pra gente. É, galera. Eu não pensei direito e decidi subir por aquele lado. Só uma coisa que é muito melhor, velho. Tá, vamos pegar o martelo e vamos colocar no três, né, mano? Tá, passamos, mano. Passamos. Tá, vamos puxar a arma aqui. Tem alguém aí? Não tem ninguém por aqui, galera. Olha isso, mano. Tá bugadaço. Tem alguém aí? Deixa eu ver. Tem alguém? Ninguém... Olha isso, mano. O que que é isso daqui? Caraca, maluco. O que que é isso? Jesus. Deixa eu tomar uma água aqui, né, mano? Até pra dar aquela respirada aqui, senão, mano... O que é isso? O que é isso, mano? Mano do céu, velho. Bizarro. Tá, vamos continuando. Aqui tem uma prateleira. Sala de observação a gente tem aqui. Experimental. Como assim, mano? Experimental, velho. Olha isso, mano. Tem um maior buraco aqui. Aqui é uma sala de cirurgia, velho. O que que é isso aqui? Caraca, mano. Tem uma seringa estranha aqui. O que que é isso aqui? O que que é a gente clicar, velho? Tomar muito cuidado aqui, velho. Olha isso, mano. Tá tudo desbagaçado. Tem uma arma aqui, velho. Agência, mano. Caraca, mano. Como assim agência, mano? Será que alguma agência invadiu aqui? Tá bom. Tomar com calma, mano. Que se tiver alguém aqui... Vai levar chumbo, velho. Já tô falando. Vai levar... Vai levar cano, mano. Vai levar cano. Aqui. Alguém aí? Não. Caraca, mano. Tem um cara aqui, tio. Mano. Caraca. Tem um cara aqui, mano. Será que dá pra quebrar? Calma aí. Calma aí. Não, mano. Não tá quebrando. Não tá quebrando. Tá bom, mano. Tá louco. Tá bizarro isso daqui. Será que eu vou atirar? Não. Daí eu vou gastar bala à toa, né, velho? Eu não tô pensando direito. Com calma. Com calma. Essa injeção aqui, mano. Ela tá me deixando muito intrigada, velho. O que será que é essa injeção, mano? Comenta aqui embaixo o que vocês acham que é, mano. Eu vou comer maçã até. Mano, o que é esse líquido verde? Caraca, mano. O que é isso daqui? Que hospital bizarro. O que é isso, mano? Ixi, mano. Perdi minha lanterna, galera. Perdi minha lanterna, galera. Mano. Agência, mano. Aqui tá falando de alguma agência. Tem o símbolo do Roblox. Vamos entrar nessa Observation Room, mano? Ah, não. A gente já entrou aqui, galera. Caraca, mano. Bizarro isso daqui, mano. Bizarro total. Total, 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 mano. Tá, velho. Não tem ninguém aqui, né? Pelo visto, não tem ninguém aqui. Eu vou pegar meu binóculo. É, pelo visto. Tá. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais perto aqui. Ahn. Ahn, tá. Pelo visto, não tem nada, galera. Pelo visto, não tem nada. Tá, a gente tem esse grau aqui que é melhor. Tá, o que é esse líquido verde aqui, mano? Que bizarro, olha. Bizarro demais, galera. Mas eu acho que eu vou dar o fora daqui, mano. Se eu passar aqui pela última vez, que se alguém tiver de gracinha, já sabe, né, mano? Se alguém tiver de gracinha, já sabe. Tem essa pistola aqui, Sam, que eu não consigo pegar, velho. Pelo visto. Tá bom que vamos. Não tem nada aqui, mano. Não tem nada aqui. Então, tá o jeito, galera. Vamos vazar aqui. Vamos se abaixar de novo. Toma com muita calma, velho. Muita calma nessa hora. Tem ninguém aqui, galera. E o dia amanheceu, mano. Então, velho, foi isso, galera. O que vocês já acharam aí do hospital, mano? E qual é o próximo lugar que vocês querem que eu vá, velho? Comenta aqui embaixo, tranquilo? Mano, que bizarro, velho. Sério mesmo, mano. Bizarro, bizarro total. Tchau. 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 Tchau.